A Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil entregou a Marcos Arbeitmann o Prêmio de Personalidade Nacional de Vendas pelo sucesso de suas empresas e trabalhos durante um almoço no Buffet França. Veja como foi. Marcos Arbeitmann recebeu de amigos e admiradores as felicitações pelo Prêmio de Personalidade Nacional de Vendas entregue pela ADVB. Durante um almoço, foi lembrado todo o sucesso e trabalho do empresário Marcos Arbeitmann. Marcos é uma pessoa especial, especial para nós, da comunidade de São Paulo, os paulistas e especial para os brasileiros. Nós aqui homenageamos, dentre as várias dimensões dele, a dimensão de grande vendedor que ele é, o que é uma honra para todos nós poder homenageá-lo. Hoje aqui, realmente recebi da ADVB uma moção de carinho, de atenção, que nos eleva muito e nos obriga a realizar mais, a fazer o melhor para quem mais necessita e fazer esse bem, porque salvar uma criança equivale a salvar toda a humanidade. Ele está muito feliz, é um prêmio super importante, algumas pessoas já receberam com muita alegria e muito sucesso. Então, ele está muito feliz que ele seja escolhido esse ano. Ele merece, tenho muito orgulho do meu pai, ele é um grande vendedor, sempre foi, ele merece muito esse prêmio. Ele tem uma empresa há 50 anos, super sólida, é um grupo, tem três empresas agora, a Lemonteca, a Central de Eventos, a Maringá Turismo. É realmente um homem de muito sucesso. A gente tem que se espelhar nas pessoas importantes. Eu acho que ele foi e sempre será a pessoa mais importante, tanto na comunidade judaica, como nas viagens. É um exemplo para todo mundo seguir. Líderes da comunidade judaica também prestigiaram o evento, uma vez que Marcos realizou e realiza diversos trabalhos comunitários, sendo um ícone. Eu acho que é um exemplo para nós, que demonstra que para a gente também fazer um trabalho na coletividade bom, com conteúdo, nós temos que trazer uma bagagem como ele está trazendo do mercado em geral, da comunidade maior, onde ele também é destaque. Grande homem, grande líder, inspiração para muitos, um grande realizador, no campo comunitário vai marcando, ao longo dos anos foi marcando e continua marcando caminhos, abrindo caminhos. E fora da comunidade, hoje não é apenas um evento, é um reconhecimento fantástico, meritocracia pura. É um orgulho para a comunidade judaica ter uma pessoa que nem o senhor Marcos, uma pessoa dedicada, uma pessoa muito especial para a comunidade e fora da comunidade. E hoje, de novo, a gente vê como não só dentro da comunidade, ele é muito prestigiado também fora da comunidade. Parabéns para Marcos. É um prazer muito grande de poder falar algumas palavras para o Marcos Arbaita, mas atrás de um grande homem, tem uma grande mulher. A grande mulher se chama Betty. É um casal maravilhoso, cheio de alegria, generosos, super amigos, a gente adora eles. Olha, Marcos e Betty apresentam para a gente realmente o exemplo da nossa coletividade, nós temos o maior orgulho de vocês. Olha, todo mundo adora vocês, todo mundo realmente, vocês são um grande, grande exemplo. Eu gostaria que todo mundo seguisse um pouquinho o exemplo de você, porque realmente vocês são demais. Parabéns, Betty. Parabéns, Marcos. Ele é um merecedor do prêmio, ele é uma pessoa muito dinâmica, o Marcos trabalha muito. E para nós, como comunidade judaica, é um orgulho tê-lo como um dos nossos maiores representantes. E eu fico muito feliz de ver tantos amigos aqui reunidos para prestigiá-lo e para reconhecer o trabalho que ele faz. O Marcos Arbaita, ele representa uma força muito grande e uma imensa capacidade que ele disponibilizou para o público judeu brasileiro durante muitos e muitos anos. Durante a cerimônia, foram mostrados dois vídeos contando a trajetória e as ações realizadas por Marcos Arbaita no mundo corporativo e também social. Além disso, ele foi homenageado por todo o trabalho realizado na AMEM, a Associação de Amigos do Menor, pelo Esporte Maior. Ele entrou na minha vida, me tirou de um lugar onde eu era desprezada, desvalorizada, me valorizou, me levantou. E graças a Deus e graças a ele, hoje eu sou quem eu sou. A felicidade dele é a minha felicidade também, porque ele merece isso. Desejava muito que isso acontecesse com ele, porque ele merece tudo de bom. Marcos Arbaita é um empresário reconhecido por toda a sociedade, sendo um exemplo a ser seguido. No momento em que nós vivemos com, vendo tanta injustiça, quando você vê um ato desse, que justifica uma existência como o do Arbaita, só traz para a gente tranquilidade e uma perspectiva feliz. Portanto, eu acho que essa homenagem que fazem ele, além de justa, é bom para quem participa dela. Marcos Arbaita é um grande empresário, já prestou serviços relevantíssimos na área pública, como secretário, e é um empresário preocupado com as questões gerais da sociedade. É um homem sensível e, quanto criatura humana, uma das pessoas mais generosas, mais dedicadas ao próximo que eu já conheci. Um dos maiores especialistas e um dos maiores empresários, aliás, há algumas décadas, no setor de operação de viagens no Brasil, e reconhecido também internacionalmente. Depois, no plano empresarial, é uma liderança, sempre foi um líder, não apenas na comunidade judaica, mas também no plano empresarial. E faz muito bem a DVB de reconhecer esse mérito, essa trajetória, essa linda biografia do Marcos Arbaita, oferecendo a ele este importante prêmio que ele recebe hoje, aqui, nesta tarde, no França. Nós somos amigos do tempo da dureza total, né? A gente fazia, assim, uma vaquinha, cada semana um pagava, outra semana o outro pagava, o velho Bauru, do Ponto Chique. E eu tenho uma admiração muito grande pelo Marcos, pela virada que ele deu na vida, especialmente pela questão dele humanitária, esse trabalho com as crianças, uma coisa extraordinária que ele faz, porque é muito difícil. Todo mundo tem o sentimento de que é necessário fazer alguma coisa. Poucos fazem. O Marcos fez.